E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Kadocha e galera vamos para mais um vídeo aqui da nossa série do God of War 3 Remastered para o Playstation 4, beleza? Se você for novo aí, seja bem-vindo aí, cara, se não for inscrito aí, gostou do nosso canal, se inscreve e vamos para mais um vídeo aqui dessa série que está bem bacana aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá, cara Dar uma verificada aqui, que eu dei uma olhada aí no final do último vídeo, mas eu acho que a gente vai ter que ir para cá Vamos aqui com a nossa cabeça do Helios Espero que vocês curtam aí, se gostar já vai deixando aquele like, beleza? Galera, comentem também aí o que vocês estão achando dessa série Senão a gente pode fazer mais séries aí para o canal, beleza? A gente pode trazer mais séries aí Se vocês tiverem algum game aí que vocês curtam também, vocês podem comentar aí A gente pode estar tentando trazer para o canal, beleza? Então a gente vai seguir aqui, tipo, por essa caverna, né? Usando a cabeça do Helios aí Para iluminar Até sair do outro lado Acho que esse vídeo não vai ser muito longo, galera Vai ser um pouco curto, cara Tá tudo escuro, velho Não dá para enxergar quase nada Não dá para enxergar quase nada Vai ser tipo esses mocegos aí, sabe? O bagulho fica meio estranho, cara Acho que falta só um Acho que essas partes assim tá de boa, cara Acho que falta só um Aí eu acho que é só clarear É isso mesmo Com as passagens secretas, né? Só descer aí Que lá embaixo Que lá embaixo tem Paranauê aí para a gente pegar Valeu a pena da Fênix Agora a gente sobe Trevesse aí por a corda Ou é uma corrente Acho que é uma corda, né? Essas partes assim é de boa, cara Para a gente passar Nem dá muito trabalho Para, errei três vezes Tem alguém gritando aí Tá dando para ouvir? Eu sabia que tem alguém A gente conseguiu sair do outro lado, velho O bagulho é lúcio, hein? Kratos! Está a aproximar-se Eu disse-te Não posso ajudar-te Mas tu és o único que consegue Eu sei-o Confio em ti Não devias Então a gente vai ter que chegar Lá do outro lado Ali, ó Acho que é de boa, cara Vou tentando sempre Achar alguma coisa A gente não pode Não pode cair lá embaixo Beleza Ah, lá embaixo Ali tem uma coisa vermelha Deixe-se Para dar uma olhada Aí Eu sabia que tinha alguma coisa Aí Eu sabia que tinha alguma coisa aí Esse maluquinho aí é chato, hein? Para a gente passar Nesse Esse bagulhinho chato, cara Nossa, vai ser osso, hein? Ele fica só Ficando o chão Nossa, quebrou a espinha dele Já foi Ixi, apareceu outro Não acredito Eu tento defender Se ele não me acerta Mas Tem hora Que não tem jeito Mais um Falta só um Agora Vai sair Dentro do chão Cai até Saiu Morre Nossa, entrou do chão De novo Que droga Que droga Beleza Beleza Tem alguma coisa Tem alguma coisa Ali do outro lado Tem alguma coisa Vou matar Vou matar na porrada Meio, cara Vou ser na pancada Mesmo Nossa Não caiu Já era Aquela ali O outro vai tomar uma surra Já apareceu O outro Caramba E era O outro Kagehine Nossa Tem alguém que só fica dentro do chão Não, cara Não sai Saiu Saiu Lá no chão Também Já era Agora Eu preciso dar uma olhada Aqui Que tem um portal Aqui atrás E é pra aqui Cadê a cabeça Do Edos Aí Sabia que tem alguma coisa Falta só mais um olho Pra gente dar uma melhorada Boa Dá uma olhada Aqui do outro lado Pegar essas coisas Será que tem mais alguma coisa Será que tem mais alguma coisa aí Acho que não tem nada mais Não Então galera Eu vou finalizar o vídeo aí Se você gostou Deixa aquele like Se não for inscrito Se inscreve E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E valeu E fui galera Até os próximos vídeos aí Tchau Tchau